Tudo bom com a senhorinha que tá aí? Tudo bom? Tem uma senhorinha aqui na frente, tudo bem com a senhora? Lembra minha mãe, a senhora mesmo? Olhei e achei que era minha mãe aqui na frente, não é? Não é a senhora mesmo, olha pra trás não, é a senhora mesmo. Bom, sejam bem-vindos ainda, vou começar o show aqui, não parece que eu fiz o exame de fezes agora, não é? Ei, caralho, que legal, tem dois caras sozinhos aqui na frente aqui também. Tudo bom, nego? Tudo tranquilo? Só dá uma decorativa mesmo? Rio Grande do Sul, caminhoneiro. Rio Grande do Sul, caminhoneiro e tal, os dois aqui. Tomando água. Vocês são caminhoneiros mesmo, nego? Caminhoneiro. Tomando água. Cadê as putas, caralho? É a chave do caminhão? Não era pra você estar parado numa beira de estrada, pegando a doença venérea agora, não. Nem caminhoneiros se fazem mais como antigamente, né, cara? Até os caminhoneiros estão fitniz, ai, tomando rumo, mano. Nem gordos carazão, velho. Tem certeza que... Transporta o quê? O quê? Maquinário. Os dois. Esse, ele é meio viado. Tu tá mais tranquilo, mas ele só fica aqui, o outro amigo só fica aqui. Brincadeira, brincadeira, tá bom, nego? Sejam bem-vindos aí os caminhoneiros, sejam bem-vindos. Rio Grande do Sul, é isso aí. Caminhoneiros de Rio Grande. Legal. Não estou aquecendo aqui, avisar. Tem duas senhorinhas aqui, não tem outra senhorinha. Vai ter umas putarias, tudo bem? Aqui, tudo bom? Tudo bem? A senhora se importa, não? Não, vou fazer uma... Vou falar uma merda, tá bom? Nada que a senhora não conheço. Nada que a senhora não tenha feito já também na vida. Qual o nome da senhora? Qual é o seu nome? Oi? Ilse. Ilse. É o nome de velha mesmo, Ilse. Ilse a velha. Ilse. Alguém aqui já comeu uma Ilse? Levanta a mão. Ninguém. Ilse, né? Simbora, Ilse. Ilse é muito bom. Ilse é bom. Quem trouxe a senhora pra cá, dona Ilse? Quem que trouxe a senhora? Ufa, você é filho dela? Isso é o Gê, o Gê. O pau no cu do caralho, né, mano? Vou levar a velha pra escutar umas putarias. Vamos, Ilse. Vamos, Ilse. Caralho. Legal. Dona Ilse, seja bem-vinda, tá bom? Vamos começar uma bagaceira aqui, dona Ilse. Eu gosto, senhora. Eu gosto, cara. Dona Ilse, a senhora... A senhora já fumou maconha? Já? Ei, velha do caralho! É isso aí, mano! Ora! Véia maconheira! A véia é melhor que os caminhoneiros, velho! Os caminhoneiros zoar, velho! Tá na frente de vocês, ó! Tô com dona Ilse aqui, mano! É isso aí! Bebe uma cachaça, dona Ilse? Não, só droga mesmo, né, também! Não, só droga mesmo! Tô com tua! Tô com tua! Tô com tua! Tô com tua! Tô com tua!